Galera, passando aqui do início do vídeo, só para lembrar vocês que lá no meu Instagram tá rolando o sorteio de uma linda AK-47 Neon Rider. Então não perca tempo, corra agora lá no meu Instagram e pra participar do sorteio, galera, basta você me seguir, curtir o post do sorteio e marcar dois amigos nos comentários. Muitas pessoas estão me perguntando que dia sai o resultado, então eu estarei respondendo aqui em vídeo agora, o resultado do sorteio sai no dia 10 de novembro. Eu irei revelar o vencedor em um dos vídeos aqui do canal e também nos stories lá no Instagram. E lembrando também que com 200 mil inscritos aqui no canal, eu farei um sorteio de uma faca e de muitas outras skins. Basicamente um sorteio de um combo de skins, como eu já disse, incluindo faca. Então é muito importante também que você que está vendo esse vídeo agora, divulgue o canal para todos os seus amigos para que consigam se bater 200 mil inscritos o mais rápido possível. Eu tô ligado que muitos de vocês não participam do sorteio por preguiça ou simplesmente porque acham que nunca vão ganhar um sorteio desse tipo. Mas cara, enquanto você tiver esse pensamento, enquanto você tiver preguiça de participar de um sorteio de uma skin tão daora como essa, você não vai ganhar realmente nada. Então não tenha preguiça, não perca tempo, corra agora no meu Instagram e participe do sorteio de uma linda K47 Neon Rider. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo CACHORRO. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E como vocês podem ver, eu tomei um ban, cara. Ban de 7 dias, ainda faltam 3 dias e algumas horas aí pra acabar. Mas eu tomei um ban. Jogar com o Paulinho não dá. Eu fico nervoso do OTK, porque o cara é muito ruim. E aí eu tomo ban. Brincadeira, pessoal. No vídeo de hoje, eu estarei abrindo aqui essas cápsulas de adesivos. Onde eu posso ganhar nada mais, nada menos que um adesivo coroa brilhante, né? O famoso PRONFOIL. Pra quem é inscrito aqui no canal, sabe que eu sou apaixonado por esse adesivo. Eu já tive pelo menos 3 medusas com esse adesivo no Scope. Hoje em dia eu tenho uma K47 Fire Serpent Factory New com o Chrome ali na ponta, né? Na parte da madeira. Ele é um adesivo muito bonito. Combina com qualquer tipo de arma. E é também muito caro. Hoje, esse mesmo adesivo no mercado da Steam está avaliado em mais de 500 reais, pessoal. Aí você me pergunta, pô cachorro, mas por que esse adesivo custa 50 reais? Sendo que ele não é de nenhum time que foi banido, como é o caso da E-By-Power. Nenhum time que não existe mais, como é o caso do Titan, né? Não é de Catubita 2014. Galera, esse adesivo foi lançado pela Valve já faz bastante tempo. E essa cápsula, a cápsula de adesivos 2, ela não é mais vendida pela Valve. Você só consegue comprar essa cápsula no mercado da Steam, né? Através de anúncios de outras pessoas. Tem essa cápsula guardada, né? O que tinha guardado e está tentando vender. Não é à toa que essa cápsula custa mais de 10 reais. E tem um diferencial, que diferente das cápsulas que a Valve lança hoje, essa caixinha aqui, você não basta ter a cápsula. Você precisa também de uma chavezinha para abrir esse recipiente. Então ela é bem diferente, é bem antiga, né? E já que a Valve não vende mais, conforme as pessoas vão comprando essas cápsulas e abrindo, que é o que eu farei hoje, ela vai ficando cada vez mais rara. Afinal, vão existindo cada vez menos no mundo. Hoje eu comprei aqui, galera, 9 dessas cápsulas. E vamos abrir tudinho. O que eu quero muito, obviamente, é um adesivo da Coroa Brilhante. E no final do vídeo, eu vou escolher um dos adesivos e sortear para vocês. E para o sorteio acontecer, esse vídeo aqui precisa bater a meta de 5 mil likes. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo adesivo raro. Flota aí os comentários de adesivo raro. Que caso, daqui 24 horas, esse vídeo já tenha ultrapassado a meta de 5 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado, vai ganhar um adesivo que eu vou escolher lá no final do vídeo. E antes de começar a abrir aqui as cápsulas, eu quero mandar um salve aí para o Eduardo. Porque ele comprou uma linda faquinha lá na Black Store, utilizando o cupom do cachorro. Uma linda Flip Doppler, cara, uma das facas que eu mais gosto. Então salve aí, Eduardo. E caso você queira ganhar salve aqui em vídeo, é só comprar alguma coisinha lá na Black Store, utilizar o meu cupom e mandar uma print da compra para mim lá no Twitter, beleza? E é isso aí. Agora vamos lá, pessoal, sem enrolação. Eu vou comprar aqui as cápsulas, né? Eu tenho praticamente o dinheiro exato que eu vou precisar. Vamos abrir aqui a primeira sem muita enrolação. Vai, passou um Chrome Foil que eu vi. Veio um bem feio para mandar real. Um bem feio. Mais uma chance, mais uma chance. Lembrando que são 9 chances no total, né? Já estamos na segunda. Ah, esse adesivo não. Welcome to the clutch. Não, não quero esse daqui não. Eu quero esse daqui, ó. Coroa brilhante. Mas qualquer um que seja rosinha ou roxo, tá bom, tá bom. Mas o ideal é ganhar o Chrome Foil. Então vamos lá, na expectativa, pessoal, na expectativa. Nice shot. Cara, esse adesivo aqui é bem bonito. Confesso para vocês que ele é bem bonito. Não deve ser tão valioso, mas vou guardar aqui. Porque eu acho que talvez vocês queiram um sorteio desse adesivo aqui, porque ele é bem dourinha. Vai, vamos fazer aqui a compra. Pronto. Mais uma chance para nós. Vem... Ah, mano. Poderia ter ficado naquele outro, mano. Mas fazer o quê, né? Poderia ter ficado naquele outro rosinha, mano. Mas tudo bem. Vamos lá para mais uma oportunidade de ter um Chrome Foil dropado ao vivo. Opa, um roxo. Um roxo rosa, na verdade, né? Um rosinha, beleza. Let's go, go. Restam ainda quatro chances. Vamos autorizar aqui a compra da chave. E vamos tentar, pessoal. Por favor. Tem que vir um Chrome... Não, mais se choque, cara. Pelo amor de Deus. Antes, penúltima chance. Bora. Vamos lá, pessoal. Por favor, mano. Por favor, cara. Por favor, por favor, por favor. Nossa, GG, não. Good game. Cara, restam duas chances. Duas chances. Tem que vir, mano. Tem que vir. Eu quero muito, velho. Eu quero muito. Um adesivo coroa brilhante. Vamos lá. Por favor. Tem que vir, cara. Bora. Bora. Aqui banana o quê, velho? Quem quer banana, mano? Dá banana pro macaco, velho. Que isso? Vamos lá, pessoal. Nossa última chance. Eu quero muito ganhar esse adesivo porque eu tenho uma ideia de guardar vários desses adesivos no meu inventário porque eu tenho quase certeza que ele estará valorizando cada vez mais. Desde quando eu comecei a jogar CSGO, esse adesivo praticamente já dobrou o valor. E eu acredito que ele vai ficar cada vez mais caro porque o pensamento é o seguinte. Existem X quantidade de adesivos desses espalhados pelo mundo. Só que todos os dias, muitos desses adesivos são colados em alguma arma. E aí a quantidade de adesivos existentes diminui. Logo, ele vai ficando cada vez mais raro, cada vez mais caro. Então é por isso que eu quero muito começar a colecionar alguns cronfoil lá no meu inventário, né? Mas vamos lá. Nossa última chance. Vamos destrancar aqui o recipiente. Autorizar a compra e bora. Mano, eu não quero nem ver, velho. Eu não quero nem ver, mano. Ah, GG, cara. Que que é isso, mano? Galera, eu acredito que desses adesivos aqui, o mais daorinha é esse Nice Shot. Então eu estarei sorteando esse adesivo aqui pra vocês. E pra participar, eu já disse. É só deixar o like nesse vídeo, né? Porque o sorteio só acontece caso o vídeo bata 5 mil likes em menos de 24 horas. E comentar aqui no vídeo adesivo raro. Floda aí os comentários de adesivo raro. E assim que bater 5 mil likes, eu fixo um comentário aleatório. E o comentário fixado vai ganhar esse adesivo Nice Shot. Que está custando aí em torno de 6 reais. O Let's Roll All está custando menos de 6 reais, pessoal. Então, mesmo sendo um adesivo de raridade rosa, nem pagou a chave. Muito menos a cápsula. E esse adesivo aqui do GG, ele é bem feio, cara. Eu não curti, ó. Não fica bom em, sei lá, nenhuma posição aqui da Alps. Não curti, cara. De verdade. Estava realmente na esperança de conseguir ganhar um Cronfoil, mas não aconteceu. Pensando também em colocar um Cronfoil aqui no Scope da Alps. Acho que vai ficar insano, cara. Insano demais. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.